No mês de março, um grupo de amigas se reuniu na Ceilândia para um chá oferecido por uma moradora da cidade. Durante a tarde, participaram de palestras sobre a violência contra a mulher e como evitá-la com a agente de polícia civil do Distrito Federal, Lourdes Fortuna, e a importância da autoestima com a psicóloga Edna. As participantes aprovaram a iniciativa que contou com a presença e apoio do deputado Elton Luiz e sua esposa, Kiusy Beatriz. Nós estamos nos reunindo, mulheres, para buscar melhorias para nós, mulheres. Então a gente veio nesse chá, conversar, jogar conversa fora, distrair, como a doutora disse, tirar aqueles cinco minutinhos para a gente, né, que nós merecemos. Hoje eu deixei de lavar um monte de roupa para vir aqui, aí depois eu não sei como é que eu vou fazer, mas estou aqui para comemorar com vocês. Bom, o que eu gostei da palestra é que, a palestra que a psicóloga trouxe para nós, é que nós não deixamos de ser mulher, nós não deixamos de ser esposa, nós não deixamos de ser dona de casa, de mãe, e devemos ter os nossos direitos, tem que ser conciliado uma coisa com a outra. Foi uma ação muito bacana, né, queria que tivesse até outras mulheres que faltou aqui, mas foi uma ação muito bacana, porque começa com o incentivo da Maria da Penha, que é um incentivo que várias mulheres não conhecem, principalmente aqui nessa área nossa, que é uma área mais, a sociedade, ela é mais, ela é leiga, né, para saber quais são os seus direitos, as mulheres, quais são os seus direitos, tanto quanto irmã, quanto esposa, quanto tia, elas não sabem qual o direito delas. Então, assim, foi uma ação muito legal. Também a ação, a psicóloga que esteve também falando do envolvimento da mulher, como a mulher pode se tornar uma mulher mais entregada perante a sociedade, perante as pessoas. Então, foi uma ação que trouxe um retorno, pelo menos para a minha vida pessoal, muito bacana. Eu adorei a palestra, foi muito boa, foi muito construtiva, ajudou a gente a alertar, abrir nossa mente em relação aos direitos das mulheres, a confraternização das mulheres também foi muito boa, assim, amizade, muitas pessoas a gente já não via há muito tempo, estamos aqui confraternizando e muito obrigada, tá, foi muito bom, adorei. Música 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 Música